Aê! Santidade! Paz! Paz de Cristo no seu coração! Acabei de chegar em casa, acabei de chegar de missão, estava lá na Bahia com o povo querido de Vitória da Conquista Um beijo pra vocês, matei saudade daquele povo baiano, né? E desde madrugadinha tô na estrada, viajando de volta pra casa, acabei de chegar, só dei aqui uma arrumada no cabelo, uma maquiada, ajeitei a iluminação E já vim gravar o Fala Santidade pra vocês Até hoje, os vídeos que estão no ar foram de antes de eu ir em missão, né? Toda vez que eu vou em missão, eu deixo os vídeos prontos pra ir programados, entrando no canal pra vocês não ficarem sem nada, né? Então esse vídeo é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois do dilúvio que aconteceu no Rio Grande do Sul Não deixei de acompanhar nada do que aconteceu no Rio Grande do Sul Fui acompanhando, até porque lá onde eu estava em Vitória da Conquista Tinham pessoas com parentes que moram lá no Rio Grande do Sul, também acompanhando tudo de hora em hora E muito preocupados, então eu fiquei bem por dentro de tudo que tá acontecendo Com um grande pesar no meu coração Creio que a nação brasileira está de luto por causa do que aconteceu lá E a nação brasileira está rezando, estamos intercedendo por todo o povo que está sofrendo no Rio Grande do Sul, né? Então é nesse contexto que eu tô começando esse Fala Santidade de hoje Muito obrigada você que esteve por aqui, que deixa seu comentário Toda vez que eu viajo assim, então saio na madrugada, volto na madrugada lá também Durante o evento, um evento pra mulheres maravilhoso que aconteceu lá na Bahia E então durante o evento eu não consegui fazer o que eu sempre faço Que é ir respondendo vocês todos os dias, ter um momento pra sentar Pra ir respondendo comentários directs de vocês Mas alguns eu consegui E foi esse que eu trouxe aqui pro Fala Santidade de hoje Eu vou printando, viu? Aqueles que eu consigo conversar E que eu acredito que aquela situação, ao ser respondida em vídeo Vai ajudar outras pessoas Esse é o Fala Santidade Antes de mais nada, eu preciso te perguntar Você já curtiu esse vídeo? Deixa logo o like aí, Santidade Pra você não esquecer no final, porque eu sei que você, ó, esquece, né? Então já garante o like logo agora, de uma vez E se não é inscrito, inscrita no canal, se inscreve Ativa o sininho de notificação pra não perder nada E se embora Foram muitos os comentários que eu recebi Chegando em casa eu consegui ver alguns comentários Fora os directs e comentários aqui do YouTube Tem os comentários do Instagram que vão chegando o tempo inteiro Vai me seguir lá também no Instagram, né? E aí muita gente perguntando se eu tava rezando Reze por nós aqui no Rio Grande do Sul Muita gente que é das cidades vizinhas Também com medo, passando tantas situações E é claro que eu estou rezando Estamos, nós aqui do Canção Nova Estamos intercedendo e clamando O auxílio do céu por todos aqueles que hoje precisam reerguer a sua vida Com a graça de Deus e o auxílio da Virgem Maria Tijolo por tijolo As vidas vão sendo reerguidas Mais do que uma casa Nós veremos as vidas sendo levantadas Em nome de Jesus Então logo no início eu já respondo todos aqueles que mandaram mensagem Perguntando se eu tava acompanhando, se eu tava rezando por eles Rezando estava Acompanhando estava Porém não tem como ir respondendo vocês o tempo inteiro, né? Porque eu estava animando um encontro pra mulheres lá na Bahia Mas estávamos sim acompanhando e rezando juntos E não só eu, né? Meus irmãos aqui da Canção Nova também Colocando sempre na intenção da Santa Missa Que é o momento mais alto do nosso dia E colocando todos Todos que necessitam, todos que pedem oração Nos momentos de Santa Missa Nesse encontro E nos meus rosários Nas minhas comunhões Nas minhas adorações Nesses dias também Bora pra primeira mensagem? Por causa do conteúdo Eu já ia falar o nome dela Mas não vou falar não Por causa da situação que ela tá passando Ela disse assim, ó Fala aí, Santidade, a paz Ana, eu tô passando por uma crise vocacional Me ajuda Vou contextualizar pra você entender Esse ano eu sinto que minhas orações estão loucas Como se não frutificassem mais Por mais que eu escute a voz de Deus claramente em meus estudos bíblicos Algo me faz querer mais e mais Pois bem, nesse intuito fiz o propósito de ressuscitar com Cristo na Páscoa E me entreguei de coração aberto nas suas santas mãos Desde lá, sinto uma inquietação muito grande Quanto à minha vocação E isso me deixou muito angustiada Sou noiva Há pouco mais de um ano E agora não sei mais o que Deus quer de mim Nas três primeiras semanas após a Páscoa Eu ficava em dúvida entre o matrimônio e o celibato Pois não me imaginava saindo de onde estou Mas faz uma semana que passei a me ver como uma freira E não sei mais o que fazer Já falei com o meu pároco E ele disse para eu ter paciência E estudar a vida dos santos E eu estou lutando muito com isso Além disso, ele mandou que eu buscasse um retiro vocacional E me aproximar de alguma ordem Casa de missão Para identificar melhor a minha vocação Uma dica sua também é, aliás Como posso me aproximar das comunidades para conhecer? Pela distância, eu preciso entrar em contato diretamente no vocacional Na canção nova pode entrar noiva? Nossa, quanta pergunta! Ai, ai, é apenas para meu discernimento vocacional Sem a intenção de participar da comunidade Reza por mim, Ana Ainda não falei com meu noivo sobre isso Seguindo as orientações do padre Falarei com ele nesse próximo mês Eu fui respondendo a sua irmã aqui por partes Porque são muitas situações que ela foi trazendo A primeira que ela diz Que ela sente que as orações dela São ocas Como se não frutificassem Entende bem Quando você diz que Ah, eu tenho uma aridez espiritual Ah, Deus não fala comigo Ah, eu não sinto a resposta da minha oração Eu não sinto a minha oração frutificando Isso não significa que Deus não está te ouvindo A nossa espiritualidade não depende do que a gente sente Deus usa do que a gente sente para falar conosco Usa às vezes Mas não é sempre Ultimamente, um sentimentalismo tomou conta da espiritualidade católica Mas não pode ser assim, gente A nossa espiritualidade é mais concreta do que aquilo que nós podemos tocar Entende isso, que a nossa espiritualidade vai além E quando tudo nessa terra que você julga ser concreto passar A história que você construiu com Deus é concreta Apesar de você não conseguir tocá-la Mas ela é concreta e ela é perene Ela não passa com o tempo Ela permanecerá Eu respondi para ela assim, ó Desvincule sua vida de oração do sentimentalismo Ela nunca vai para frente Porque a pessoa começa a achar Ah, porque Deus não me responde Porque eu não senti algo diferente no momento que eu estou rezando meu rosário Ah, porque na hora que eu comunguei eu não senti uma brisa Eu não senti algo aqui dentro de mim Sobrenatural Que a gente nomeia como sobrenatural E que na verdade não é, né Ah, eu não senti Então porque a minha oração não está indo para frente É claro que está Porque Deus sempre escuta a nossa oração, gente Aí por causa dessas armadilhas de sentimentalismo A gente para de rezar Ah, porque Deus não fez o que eu queria Porque eu não senti um calor Porque eu não repousei Porque eu não levitei Aí eu não chorei Então a oração não valeu Entende? Não é isso A oração no dia a dia É uma oração ordinária Onde o extraordinário se revela no ordinário da vida Nós precisamos estar atentos E muitas vezes Na maioria das vezes Você não vai sentir nada Porém Deus vai estar falando com você E a sua vida Vai sendo transformada dia a dia Como diz na palavra de Deus É de glória em glória Nós vamos sendo transfigurados A imagem de Deus E Deus vai fazendo Lá na frente Quando você olhar para trás Você vai perceber Nossa, que obra que Deus veio realizando comigo desde então Mas hoje a gente não consegue observar muito mesmo não, né Mas a gente não pode parar por causa disso Outra questão é sobre o discernimento vocacional Ela é noiva Imagina bem Ah, eu vou entrar para a canção nova Mas eu vou continuar noiva com ele Não tem como você Manter esses dois compromissos, né Para começar o vocacional Você já vai ter que decidir essa situação Não tem como você manter um Ficar com um pé lá e um pé cá Não tem como Ficar em cima do muro Você precisa Não supor que fosse Vir para a canção nova Encerrar esse relacionamento Para poder começar o discernimento Como é que você vai começar um discernimento Para ir para outro lugar Se o seu noivo não sabe Não tem jeito, né Parece até namoro escondido Namor adolescente, né Não tem como Aqui é coisa séria O que o seu Parco falou É muito sábio E é o que eu também sempre indico Se aproxime Você disse que se viu Eu não sei muito bem O que é esse se ver Ah, me vi como padre Me vi como freira Mas o que é se ver Esse se ver pode também estar partindo de um sentimentalismo Como concretizar isso E tirar isso do nosso sentimentalismo Porque ir para um instituto religioso Ir para uma congregação Ir para um seminário Ir para uma comunidade de vida Ou de segundo elo É um passo concreto Então não tem como a gente construir algo concretamente assim Só baseado no que eu estou achando Do que eu estou vivendo A indicação do seu Parco foi muito sábia Você precisa se aproximar No caso da Canção Nova Por trás das câmeras Eu te indicaria Procurar a Casa da Canção Nova Mais perto de você E estar perto Esse é o passo para todo mundo Viu, gente? Primeiro passo Eu até indico isso Antes de você procurar a equipe vocacional Se aproxima da Casa da Canção Nova Ah, é longe, gente Eu viajava nove horas Para vir a Cachoeira Paulista Porque na minha época Na Casa de Missão do Rio de Janeiro Não tinha equipe vocacional ainda Estava começando, né? Então tinha que vir para cá Eu viajava nove horas Eu conseguia carona Eu pegava excursão Eu dava um jeito E eu vinha para cá Não era para ficar lá Cantando no show Curtindo o show Sentadinha lá no rincão Vendo pregação, não Eu vinha fazer cheeseburger Pingado Passar manteiga nos pães de madrugada Lavar lanchonete Banheiro É isso que eu vinha fazer Servir gente mal humorada no balcão E conviver com os membros da comunidade Que estavam trabalhando ali No dia a dia junto comigo É assim que você vai compreender Como que eles vivem a divina providência Como que vivemos a nossa espiritualidade No ritmo da vida Foi assim que eu fui tocando A sadia convivência O masculino e o feminino Vivendo em sadia convivência Foi aí que eu fui tocando Na vivência dos membros da comunidade E me identificando Mas se eu ficar só assistindo a televisão Eu ia ter como fazer esse processo de discernimento? Não Da mesma forma Uma congregação Você vai lá Você as visita Mas procure saber como que é no dia a dia Se coloque a serviço Se coloque à disposição Vai para ajudar Vai ter um encontro Vai ter um momento onde eu posso estar junto Posso descascar uma batata Ajudar a fazer uma comida Lavar uma cozinha É isso É no dia a dia Na convivência No dia a dia Que você vai vendo Como que eles lidam com as contrariedades Com as faltas Com as dificuldades E aí você vai perceber que Aquilo sempre esteve em você Aquela forma de agir Aquela forma de viver Foi a forma que você sempre viveu Ou não Você vai perceber que você apenas admira Sabe? Mas não tem como você ficar com um pé no noivado E um pé num caminho vocacional Sem seu noivo saber Aí não tem como A gente precisa realmente De um passo mais maduro Em busca do discernimento vocacional Viu, amada? Próxima mensagem Acho que hoje eu não vou poder falar o nome de ninguém Entende assim Que quando vocês mandam um direct Pelo Instagram Essa mensagem não é pública Então dependendo do conteúdo Eu preciso preservar o nome da pessoa, né? Aqui não Se você manda um comentário Qualquer comentário no YouTube é público Pelo Instagram em direct Não, né? Você manda ali aquela mensagem oculta E só eu mesmo que vou ver E esse é o caso dessa irmã aqui também Ana Eu voltei pra igreja há alguns meses Fui tocada pela dor Depois da perda do meu pai E em seguida Meu marido me deixou Estou reaprendendo muita coisa E vivendo uma vida Totalmente diferente Desde então Assisto seus vídeos Faço anotações Em um caderninho Que tenho só pra anotações De pregações e leitura Que hábito saudável, né? Muito legal a gente ter esse caderninho Até porque Aqui na Canção Nova A gente vive muito isso O ato de você escrever Concretiza aquilo que tá só no coração Sabe? Sai do sentimentalismo Esse hábito de ter um caderninho Pra anotações É um diário espiritual realmente Não só pra fazer isso do bíblico Mas pra anotar O dia a dia da sua espiritualidade Isso é muito bom, viu? Estou vivendo uma vida Buscando a santidade Descobrindo ainda Qual a minha vocação na igreja Você me inspira muito A questão do vestuário mesmo E de algumas releituras Deste mundo Eu estou conseguindo Entender com você Que bom, né? Meu desejo está sendo Lhe conhecer um dia Pra agradecer por tudo Que faz conosco sem ver Juro que quando conhecer A Canção Nova Lhe procurarei Sou muito grata mesmo E outra Sou corredora amadora Ai, que legal Há três anos Acho tão bacana Você praticando esportes E dando dicas também Beijos Obrigado por tudo Veja bem Num momento de tanta dor, né? Num momento em que O marido a deixou O pai morreu E ela se agarrou em Deus É isso, gente Olha, é isso Pode o mundo desabar Mas não se desapegue de Deus A sua espiritualidade Ninguém pode levar Nem dilúvio pode levar Nem o abandono de um marido pode levar Nem a morte de um ente querido Pode levar a sua intimidade com Deus Isso é pra sempre Isso que nós construímos dia a dia Em busca da intimidade com Deus Faça chuva ou faça sol Sorrindo ou chorando Com vontade ou sem vontade Isso ninguém pode levar de nós Eu me lembro da fundadora Do movimento Focolare Eu tenho muito carinho Pelo povo do movimento Focolare A Chiara Lubick E ela dizia Foi no meio da segunda guerra mundial Que o marido dela morreu E aí uma amiga dela A casa foi atingida por bomba Perdeu a casa E cada uma foi A outra ficou doente Enfim Foram várias situações Assim A família faliu Do negócio que tinha E elas se reuniram pra rezar E elas diziam isso Que elas procuravam Algo que a guerra Não poderia levar delas Que é a intimidade com Deus É o Deus entre nós Os Focolareanos tem muito Essa frase Deus entre nós Manter a presença de Deus Entre nós E a gente pode perder tudo Mas Deus não É isso que eu desejo mesmo No meio de tanto sofrimento De tanta solidão Tantas dores acontecendo No nosso Brasil A gente não pode se Distanciar de Deus Dito nenhum Eu vou encerrar Com a mensagem da Ana Paula Saab Um beijo pra você Viu Ana? Bem Ela pode falar o nome Por causa da mensagem Que não precisa ser oculta E eu acredito também Que outras pessoas Estejam esperando eu falar Sobre isso Ai meu Deus do céu Ana Paz Eu já aguardo ansiosamente Um vídeo no canal No Youtube Sobre o show da Madonna Será? Beijo Um beijo grande Boa semana Olha Ana E todo mundo que espera Eu falar sobre isso Eu confesso a vocês Que eu estava bem ocupada Trabalhando bastante Graças a Deus Com as mulheres baianas Rezando Fiz uma música Lá para as mulheres baianas Cantamos E foi maravilhoso Na segunda-feira Teve mais encontro Mais grupo de oração Junto com o povo Fiz programa de rádio Entrevista Gravação Na hora de parar Para olhar algo Que me interessava Que eu precisava ver Não foi a Madonna Que me chamou a atenção não Fui ver Foi o sofrimento Do povo do Rio Grande do Sul Mesmo Algumas pessoas Eu vi postando Assim com uma certa revolta Pelo tanto de dinheiro Que foi investido Nesse show E que poderia estar Sendo revertido Para ajudar o povo Do Rio Grande do Sul Né? E também pela ofensa A Nosso Senhor Que já era De se esperar Né gente? Uma mulher que só faz Ofender a Nosso Senhor E ganhar seguidores Por causa disso Era algo que a gente Já podia esperar De verdade Gente Não perdi meu tempo Mas o quanto de dinheiro Público que foi gasto Que eu sei que foi Muito dinheiro público gasto Né? Mas o quanto que foi E de que forma Que isso foi feito De verdade gente Não perdi tempo Para ver isso não Tive pouquíssimo tempo E aqui eu já cheguei Nesse ritmo aqui Da correria Também não vou acompanhar isso Mas já era de se esperar Né? Quando a gente vê algo assim Partindo de uma pessoa Que publicamente Já se colocou Contra o reino de Deus A gente vai esperar o que? Né? E o pouco tempo que eu tive Foi para acompanhar O que está acontecendo Na tragédia Do Rio Grande do Sul E para rezar Pelas vítimas de lá O que eu preciso dizer Para você É que Quanto mais próxima Estiver a vinda De Nosso Senhor Mais o demônio Vai lascar Nosso couro Vai tentar Arrebanhar Mais e mais pessoas Perder mais e mais almas Porque ele sabe Que ele tem pouco tempo Houve um tempo Em que o mistério Da iniquidade Acontecia de forma velada Avançava no coração Das pessoas De uma forma velada Você ficava meio na dúvida Era seduzido Mas hoje em dia Não é mais assim Porque o demônio Sabe que ele tem pouco tempo Outra coisa importante Que nós precisamos saber Quanto mais próxima Estiver a vinda De Nosso Senhor Mais difícil vai ser Ser cristão Nem estou dizendo Ser católico não Viu gente? Ser cristão Ser de Cristo Vai ser mais difícil É aguenta firme meu filho Aguenta firme minha filha A luta é grande Mas a graça é maior Vai valer a pena Porque em breve Chegará o dia do Senhor Mas a gente precisa Aguentar firme Na nossa fé Muitos ventos contrários Virão Hoje com ideologias Com shows Na praia E rios de dinheiro Mobilizados para isso E tudo mais No meio de uma grande Tragédia No nosso país E ninguém nem aí Com isso Essa é uma parte Porém A perseguição Dos cristãos Não é mais algo velado É algo revelado Arregalado Todo mundo está vendo O cancelamento Do cristianismo Semana passada Eu fiz um vídeo Sobre isso Basta você ter Uma postura cristã No meio De uma faculdade Ou numa escola No colégio Entre os amigos Para você ser Cancelado No meio Dessas pessoas Não é isso? E vai ser cada vez mais Gente Olha bem Observa bem A sua fé E entende Que em breve Chegará o dia do Senhor O Senhor virá E a justiça Vai acontecer Aqui nessa terra O Espírito Santo Renovará A face da terra Quando a gente canta Agora está vindo A pentecostes A cerimônia de pentecostes Festa de pentecostes Renovai a face da terra Vim de Espírito Santo E renovai a face da terra É isso que vai acontecer Nós veremos céus novos E uma terra nova Nós seremos homens novos Para um mundo novo E isso será aqui Nessa terra De que lado você quer ficar? É isso que a gente precisa pensar Agora E a gente não precisa Só ficar pensando não A gente precisa escolher O nosso lado De forma concreta Hoje eu quero rezar Hoje eu quero comungar Hoje eu quero confessar Não se distanciar dos sacramentos Não se distanciar De uma vida de oração Diária, disciplinada, constante Falem o que falar A gente precisa levantar A bandeira da nossa fé E viver Custe o que custar E vai custar Viu? Mas vai valer a pena Porque em breve Chegará o dia do Senhor Quem não adorar Não vai aguentar A luta é grande A graça é maior Aguenta firme meu filho Aguenta firme minha filha Povo Santo Vou encerrando Esse Fala Santidade de hoje Ficou com mais alguma dúvida? Quer conversar comigo? Publicamente Deixa o seu comentário aqui No Youtube Não público Ana Preciso conversar algo Que é muito íntimo Não pode ser público Deixa no direct Do Instagram Que a gente vai conversando Tá bom? Vou indicar pra você Um próximo vídeo Pode ser assim Pra você continuar Com o conteúdo aqui do canal Obrigada pela sua companhia Não esquece de curtir Compartilhar e se inscrever Deus abençoe Tchau, tchau